E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera é ela, olha isso mano, a Cherook, que a Disney anunciou aí uma série com a Rook Fêmea, vai contar aí como é que ela adquiriu os poderes, etc, etc, etc. E eu vi também aí algumas coisas que parece que o ator que faz o Hulk no cinema, eu não sei o nome dele, esqueci, sabia, esqueci, sei lá como é que eu não vi, deixa nos comentários o nome do ator aí. Ele meio que vazou, dizendo que o bastão está sendo passado, pelo jeito ela vai assumir aí o protagonismo do Hulk, né, junto aí com os filmes da Marvel, os futuros filmes da Marvel aí que tá se desenhando, né, tá saindo alguns filmes aí, né, como do... E aí tá como o Dr. Estranho, tá se desenhando aí um novo universo aí, né, da Marvel e será que ela vai assumir aí o lugar do Hulk? Cara, não sei, eu confesso pra vocês, é um gosto assim, eu não gosto muito, é um negócio pessoal, cara, acaba sendo, nos dias de hoje acaba sendo polêmica, né, você tem uma opinião e tal, é... A respeito de algumas coisas, o pessoal quer polemizar, eu não gosto muito desse negócio tipo assim, ah, tem o Batman e o Batman mulher, entendeu, aí soa muito que você não é a favor das mulheres, etc, não tem nada a ver, mano, homem, é... Super homem e... Super girl, entendeu, eu preferia, assim, meu pensamento, criar um novo personagem ali que... Semelhante aos poderes do Hulk, semelhante aos poderes do Superman, tem a Mulher Maravilha, que é legal pra caramba, A Capitã Marvel, né, que também é outro herói aí, né, são heróis que não estão, tipo, ligados a um personagem masculino, né, o próprio personagem mesmo, mas vamos ver, mano, vamos ver se vai ser legal, cara, tá dando uma bugada ali o... O iconezinho ali embaixo, ó, ele tá bugando aqui na tela, tá aparecendo... Tá dando uns tutors ali, eu prefiro que crie um personagem novo do que ter esses personagens assim, é... O Miles Morales é legal, eu curto, acho legal, é... Mas eu sempre sou a favor de criar um personagem novo, e... É mais interessante, mas enfim, vamos ver como é que vai ser... Mas, seguinte, como eu toquei com a... Com a Sherwood... É... E esse mod aqui, mano, ele... Caramba! O cara deu uma porrada, o cara deu uma porrada... Ih, caramba, tá com uma arma... Olha lá, olha lá, olha lá, é o chinês... Ah, te lascar, rapá... Respeita... Pera aí, ó... Esse mod aqui, galera, ele foi atualizado, mano, ele tá com umas paradas leitinhas... Legais aqui, ó... Ó, olha aí, caraca, moleque... Ele tá, ele tá com aquela... Pera aí, que tá dando umas bugadas, mano... Você pega aqui o... Ele faz aquela parte lá do... Esse... Nossa, pera aí... E a gente vai tentar... Dar aquela porradinha no trem lá e tentar descarregelhar ele... Todos nós sabemos aí que o trem... Pera aí, eu tô tentando pegar o cara... Pera aí, pega... Ele faz aquele... Do... Do filme lá, cara... Do... Do lock, quando o Hulk pega no lock... Ó... Pedrada... Caramba, arrancou uma pedra aqui do chão, maluco... Vou demorar muito, não... Só quero mostrar aqui algumas coisas... São bem legais aqui... Eu tô tentando fazer isso aqui, mano, ó... Pegar aqui o boneco... E ver se a gente consegue pegar um... Alguém aqui... Ó... Tá louco, irmão... Vamos lá, vamos, corre... Corre... Vai ser uma mulher maromba, né, mano... Tem que ser, né... Caramba, esse teclado bicho do caramba... É... Vai ser uma mulher marombada, né, mano... Pra ficar legal, né... Porque o Hulk é gigante, mano... O cara fica... Ministro, né, mano... E aí, como é que vai ser? Ela vai... Ser loucona, fora... Tô tentando pegar os caras aqui, mas não tô conseguindo... Como é que vai ser? Vamos ver, né, mano... Vou esperar pra ver, né... Esperar pra ver... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá... Quero pegar um boneco aqui... Porque ele bate no chão, mano... É bem da hora... Não... Pega... Mas esse mod aqui foi atualizado... Dos Hulk's que eu... Dos Hulk's que eu trouxe aqui no canal... E... Ó... Atomic... Eu tenho que... Afundar o dedo aqui pra... Ó... Porradinha no chão... Caramba... Lasca com tudo, velho... E tem esse aqui, ó... Olha aí, esse... Range... Range não sei o quê... Tá tenso o teclado, mano... Tá tenso, peraí... Vamos lá... Ó... Ó... Nossa, mano... Aqui tá... Não tá com a voz... Feminina, né... Porque é o mod do Hulk, né, mano... A gente só colocou a... A X-Hulk aqui... A skin dela, né... Mas ele tá com esse deslize... Ó... Seguinte... Vamos lá pro trem lá... Que eu já demorei muito aqui... Bora lá pro trem... Ó... Tamo aqui na linha do trem... Eu tentei instalar... O trem bala... Já fiz vários vídeos aqui no canal com o trem bala... Mas, cara... Tem alguns mods... E... Passado o tempo... Não sei se eles param de funcionar... Ou a galera não atualiza... Mas, simplesmente... Eu não consegui instalar o... O trem bala, mano... Com a velocidade... E a skin... É... Mas, enfim... Ó... Deslizando, que louco, mano... Ó... Eu acho que ele tá um pouquinho mais rápido... Eita, moleque... Ó... Só o jeito que tá bugado... Ó... Você viu aí, ó... Eu tentei instalar... Mas não... Não... Não tá legal, mano... Vocês já viram aí... Já arrebenta o trem, cara... Vai bater de frente com o trem, cara... Já era, irmão... Regaçou o trem, cara... Não precisa nem ir... Ô, meu Deus... Eu tô tentando correr aqui, cara... O teclado faz isso, velho... Deixa eu colocar a câmera aqui um pouquinho mais longe... Tá deslizando muito louco... Olha isso, cara... Que louco... Ó... O burro do carro ali... Eles são... Ó... É, parceiro... Olha lá... Aí, aí... Consegui pegar... Consegui pegar... Ó... Caraca, moleque... É o... Agora aprendi aqui... É o que que pega... É o que... Cadê um sujeito? Vamos pegar aqui um sujeito... Ó... Opa... Ah, peguei a moto... Pega aqui um cara... Aí... O puto tava bugado porque... O Hulk é maior, né, mano... Ó... É aquele... Aquela porrada que... Aquele... Aquela parada que ele faz com... Com o Loki, ó... Bate no chão... Na verdade, ele bate pro lado, né... Deixa eu ver se eu acho aqui... Tem vários aqui, ó... Tem esse... Vamos ver esse aqui... O que que ele faz? Caraca, mano... Que isso, velho... Pera aí... Vem cá, sujeito... Ó os bombeirão... Pega um bombeirão... É o que, caramba... Apertando errado... Pega... Aí... Por que é isso, mano... Joga... 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 Valeu batendo no chão, mano... Que louco... Saca... Aí... Nossa... Vamos pegar o caminhão... Vai pegar o... Olha, só de encostar... Aí... Caramba, mano... Que bagulho bugado... Eu falei, mano... O mod não foi feito pra esse... Aí... Ó... Nossa... Atacou nele... Mano... O mod é muito louco... Muito louco mesmo... O radioativo... Mas é isso aí, galera... Deixa o seu comentário... Tá... Vários memes aí, né... Saiu também... Tá cheio com os caras... Zoando lá... Falando que ela... Parece a Fiona e tal... A Fiona é mais gordica, né... Policinha... Ó... Ih, caramba... O trem... Já viu, né... O trem já era... Mas é isso, galera... Eu vou ficando por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Se gostou... Vamos... Vamos... Vamos derrubar mais um trem... Peraí... Aí... Caraca, mano... Olha o trem, velho... Descarrilha fácil, parceira... Olha aí... Ele vira bem que papel, né... Depois que ele sai do... 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 Eu falo... A gente faz sempre vídeo com o trem... Porque... Todos nós sabemos que... Praticamente ele é imparável... De uma maneira natural... Você não consegue pará-lo... Mas é isso, galera... Se gostou, clica no gostei... Me segue aqui, ó... Nas minhas redes sociais... Tá aqui em cima... Tamo junto... Eu mostrei a skin dela aqui, ó... Vê a Xê... Ó... Rapaz do céu... Tá da horinha, hein... Hum... Bom, é isso... Fui!